São Mato Soares, o padre Mato Soares, que, no entanto, não se vende mais, não se acha mais disso. Então, a tradução que está mais próxima, digamos assim, desses textos tradicionais que nós conhecemos, ou seja, portanto, mais próxima da Vulgata, é a Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia que é usada largamente nos grupos de oração por aí. Então, resumo final dessa história. Qual é a tradução da Bíblia que eu aconselho para você hoje? Resposta. Depende. A Bíblia da CNBB é sempre o texto oficial. Mas, para o estudo, você tem a Bíblia do Peregrino, que eu acho fantástica nas suas notas de Odaté, tem uma inteligência espiritual extraordinária, a Tebe e a Bíblia de Jerusalém devem ser usadas como uma certa sabedoria. E nós temos também, para o uso popular mais próximo daquilo que é a opção da Bíblia latina, da Neovulgata e da Vulgata, aquilo que é a Bíblia da Ave Maria. Essas são as mais populares. Desaconselho totalmente, absolutamente, o uso da Bíblia pastoral. A Bíblia pastoral é um horror. É um horror. É um catecismo marxista. Se você tem a Bíblia pastoral, esqueça essa Bíblia. O texto dela, lá em cima, a tradução portuguesa, até que não é tão ruim. Embora façam as opções popularescas, como, por exemplo, nunca usa a palavra tu, usa você. Jesus não diz vó, diz vocês. Então, uma opção assim, meio popular. Mas, o problema maior não está na tradução do texto. O problema está nas notas de rodapé. Para você ter ideia do que é que eu estou falando, pegue lá o livro do Êxodo. Se você tem a Bíblia pastoral em casa, pegue lá o livro do Êxodo. E você vai ver que nas notas de rodapé da Bíblia pastoral, do livro do Êxodo, está ali uma cartilha de revolução marxista. Ele lê o livro do Êxodo como sendo uma revolução marxista. Então, é evidente que a Bíblia pastoral é o catecismo da teologia de libertação. A pessoa da teologia de libertação acha aquilo lá o máximo. Não, isso aí é o supra-assumo da Bíblia. Essa aqui é a Bíblia. Porém, nós devemos considerar que isso é uma traição da fé cristã. Ou seja, a Bíblia pastoral é herética. Aí você pergunta, padre, como é então que ela continua sendo vendida? Bom, isso só se diz a situação da igreja no Brasil. Não tem ninguém que tome providência daquele negócio. Dentro daquilo que é a Bíblia pastoral, ela teve também um incinerário histórico com relação a Santa Fé. A Bíblia pastoral... A Bíblia pastoral...